Teu vídeo já vai começar, mas antes, rapidinho, deixa eu te falar uma novidade pra você que é aqui do Rio de Janeiro. Aulão EAR, dia 27, desse mês agora, um domingo, pessoal. Se você quer estudar num aulão o dia inteiro, manhã e tarde comigo, é só se inscrever aqui na descrição do vídeo. Boa aula! Fala, pessoal, beleza? Você está no desafio EAR dos 3 minutos. Mas eu confesso, essa questão é clássica. Cai sempre na EAR e essa questão é fácil de verdade. Então, o desafio agora está repaginado. Para esse aqui, exclusivamente, eu vou te desafiar a fazer em um minuto. E aí você deixa nos comentários aí se você conseguiu fazer dentro de um minuto. Lembrando que 3 minutos é porque é o tempo de cada questão na prova, tá certo? Mas se você não conseguir fazer em um minuto, mas conseguir fazer, está ótimo, beleza? E aí você vai estudando um pouquinho mais para conseguir fazer essas coisas rápido. Ganhar tempo é fundamental na prova EAR. Questão na tela. Calculando I elevado a 2.053, obtém-se... Beleza, pessoal! O tema, então, é potências de I. No caso, I elevado a 2.053. O grande bizu é você pega esse cara, que é o expoente, e divide por 4. Vai pegar somente o resto dessa divisão. E aí você vai poder trocar esse número pelo resto da divisão por 4. O lance é... Dica! Bizu! Macete do Paulão. Olha só, gente. Você nunca precisa pegar o número inteiro. Pega só os dois últimos algarismos. É. Sempre dá certo, porque é o critério de divisibilidade por 4. Então, você vai fazer 53 dividido por 4. Gostosinho, né? Vamos lá. 5 dividido. Claro que dá para fazer de cabeça, né? Mas eu vou fazer aqui, ó. 5 por 4 é 1. Voltou 1 aqui. Baixei o 3. 3, 13, né? Dividido por 4. 4, 8, 12. Dá 3. 3 vezes 4, 12. Sobra 1. E é o que eu te falei. O interessante para a gente, o que a gente quer, é o resto. Vai vir lá para o expoente. Então, é I elevado a 1. O que é I? Claro. Qual é a letra do gabarito aí? Letra B. Show! Printou? Pum! Beleza, pessoal? Gente, duas notícias rápidas. A primeira é o Colégio Curso 01, que eu, inclusive, faço parte de uma unidade lá em Nova Iguaçu. Vai ter um aulão. Aulão não, mentira. Vai ter o Bolsão, dia 23 do 11, pessoal. Teremos também, já que eu falei aqui, né? Teremos também o Aulão É Ar, dia 27 desse mês agora. Um domingo inteiro de muito estudo. Se você quer fazer esse aulão junto comigo, se você quer participar, quer ter aula comigo, inscreva-se aqui. Claro que é para a galera do Rio de Janeiro, né? Porque o aulão vai ser lá em Nova Iguaçu. Beleza, gente? Tamo junto. E, agora sim, Bolsão do Colégio Curso 01, dia 23 do 11. Bom, tem unidades aqui no Rio de Janeiro, em Fortaleza e Natal também. Tudo aqui, informado bonitinho, na descrição do vídeo. Beleza, gente? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.